Quem diz que em cemitério não tem arte? Basta saber olhar para identificar inúmeras obras, principalmente no cemitério Santana, o primeiro da capital. Toda a arte foi captada em fotografias que estão expostas na Câmara Municipal de Goiânia. Nos corredores, o poder, um pouco da história do cemitério Santana, construído na década de 30 do século passado. São 29 telas do fotógrafo paulistano Caio Galucci. A pedido dos organizadores da exposição, Leandro Pires e Omar Laiunta, ele fotografou os traços arquitetônicos em arte de cor do cemitério. O objetivo do projeto é resgatar e propagar a história e a cultura de Goiânia por meio da requalificação do cemitério Nossa Senhora de Santana. Que a sociedade possa compreender o cemitério não apenas como um lugar de dor, ou de perda, ou de morte, mas um lugar de arte, de pesquisa, de história. Quem passa pela exposição vai conferir imagens belíssimas que trazem uma história. A começar por Nossa Senhora de Santana, mãe de Maria e avó de Jesus. Também é possível contemplar a fotografia dessa estátua de um atleta que morreu ainda jovem e o túmulo da família Pedro Ludovico Teixeira, fundadores da capital. A ideia dos organizadores que contam com o apoio da Associação das Empresas Funerárias de Goiás é transformar o cemitério num local de visitação cultural. O encerramento da exposição estava marcado para amanhã, mas a pedido da presidência da Câmara Municipal, as telas ficam expostas por mais uma semana. A maior parte das críticas que nós recebemos foi no sentido positivo. Foi no sentido, realmente precisamos fazer alguma coisa por esse patrimônio que está esquecido dentro do município. Nós precisamos trabalhar respeitando todos os credos e respeitando também essa história. Nós somos continuidade dessa história. E por que não valorizar isso?